O crescimento da covid desacelera no país. Pela primeira vez, a média de mortes numa semana caiu mais de 20%. Os números estão em alta em apenas um estado. São 4.165.000 casos no Brasil, com uma queda de 19% no crescimento nos últimos sete dias. 127.000 pessoas já morreram vítimas da doença no país. Números que crescem em velocidade cada vez menor. Nos últimos sete dias, a evolução foi 26% menor, segundo dados atualizados pelo consórcio de veículos de imprensa. Apenas o estado do Amazonas apresenta alta na média de mortes. No restante do país, os números se mantêm estáveis ou em queda. O estado de São Paulo se aproxima de 860 mil casos. Na capital, o hospital de campanha do Anhembi foi desativado ontem. A última paciente, dona Guilmar de Lima, de 83 anos, recebeu alta sob aplausos. Em cinco meses, o hospital atendeu mais de 6.000 pessoas. O segundo estado com mais registros no país é a Bahia, com 272.000. Minas Gerais tem 236.000. O Rio de Janeiro mantém cerca de 3.000 casos a menos. No Ceará, são 222.000 infectados. O Pará lidera o número de casos na região norte, com 208.000. No sul, Santa Catarina é o estado mais atingido, ultrapassando 190.000 confirmações. No centro-oeste, o Distrito Federal tem mais casos, 171 mil. O governador Ibanez Rocha testou positivo para a covid-19. Ele está em isolamento em casa. Ibanez é o 13º governador a contrair a doença. O chefe do Centro de Inteligência do Exército, general Carlos Augusto Cidrião Ferreira, morreu ontem vítima da covid. Ele tinha 53 anos e estava internado há 10 dias. O Brasil tem 637 mil pacientes em acompanhamento e são quase 3,4 milhões recuperados, segundo o Ministério da Saúde.